Eu acredito que a importância da conquista desse prêmio é para a gente conseguir revelar todas as soluções que a gente consegue agregar para todos os nossos clientes. Então, como a gente também fortaleceu o vínculo com os cases que a gente tem. Então, eu acredito que o prêmio traz um símbolo muito forte para o mercado, tanto para a empresa que é fornecedora, quanto para o cliente que está conquistando junto com a gente.